Olá, nós estamos aqui iniciando mais uma Medita Unipaz, agora de número 53, e hoje eu vou trazer para vocês uma avaliação, uma reflexão a respeito daquilo que nós temos sempre falado aqui em nossas meditações, que é a questão da mente, e a meditação é realmente uma forma que nós temos de estar mais atentos ao que passa em nossa mente, aquilo que acontece com a nossa mente. E lembrando o que eu já disse aqui uma vez e mais de uma vez, que Buda dizia que o sofrimento humano que nós causamos a nós mesmos e também aos outros é muito em função do fato de nós não conhecermos direito a nossa mente, como a nossa mente atua, que no fundo somos nós, não existe uma mente lá em algum lugar e eu do lado de cá simplesmente. Nós vamos colocar um pouco essas questões aqui hoje. Mas isto é bom que a gente possa aproveitar o momento para fazer mesmo o nosso silenciamento, para estarmos atentos a esse aspecto da mente, que é aquilo que nós chamamos da mente do piloto automático e a mente com atenção plena. São estados diferentes de um mesmo aspecto que nós denominamos de mente. Então, para isso, nós precisamos estar conscientes do que se passa, do que acontece em nossa mente. Daí a ideia de estar em atenção plena. E esse treino é constante. Esse treino é contínuo. A gente tem que estar continuamente reafirmando, revendo, elaborando esse processo em nós, para que a gente possa conseguir, com o tempo, ao longo dos anos e anos, estarmos mais concentrados, mais atentos, mais serenos, diante das situações que sempre aparecem. Nós vimos na última meditação viver extraordinário. Ou seja, o mundo está aí, nós vivemos no mundo, nós lidamos com o mundo, mas nós podemos conseguir uma posição extra, uma posição, digamos, que nos afaste, que nós afastemos um pouco das questões que vão acontecendo, desenrolando continuamente e percebermos como nossa mente atua. Então, respirando, buscando uma posição confortável, observa sempre seu corpo, a coluna reta, a posição que você está sentada. Se existe alguma região do seu corpo que esteja pedindo alguma atenção especial, buscando serenar a respiração, inspirando, como nós sempre fazemos, e expirando conscientemente e fazendo uma pequena pausa. Então, expirando, expirando conscientemente, fazendo uma pequena pausa, buscando um estado de atenção plena, de presença, observando-se alguma parte do corpo que está pedindo alguma atenção especial, e fazendo aquilo que for possível para atender aquilo que seu corpo também está pedindo. O nosso corpo também é muito importante em todo esse processo. Então, estando também atento ao ambiente, aos sons que estão presentes, simplesmente percebendo que nesse ambiente devem existir alguns sons, luzes, calor ou frio. também observando se existe alguma ansiedade, alguma pressa, e simplesmente observando tudo isto, e escolhendo, porque se você está aqui, você está fazendo uma escolha de retirar-se em alguns minutos, alguns minutos, para essa atividade, porque a meditação é uma atividade também, essa atividade de estar atento e dedicando a você esse momento, do seu dia, da sua semana. Então, essa escolha de serenar a mente, de estar presente, é uma opção que você faz, é uma escolha, e dê esse direito a você. Então, se surgir algum pensamento, alguma demanda, diga para você mesmo, olha, isso vai ser atendido depois, agora eu estou presente aqui, nesse espaço-tempo. e estou me dedicando a conhecer mais profundamente como a minha mente opera e deixe as pressas para depois, deixe os pensamentos, alguns sentimentos, deixe tudo de lado e volte para o aqui e agora, nesse exato momento. Então, um minuto nesse silenciamento inicial. Tchau. 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 Eu vou fazer hoje aqui, nós estamos fazendo a proposta de refletir mais sobre aquilo que nós somos enquanto mente. Nós somos um aspecto da mente maior que se traduz como a mente em nós. e eu vou trazer para vocês aqui uma analogia da mente com um copo d'água, por isso que está aqui um copo de água. E o que a gente pode entender, fazer com esse copo d'água? Observe que tem alguns sedimentos no fundo e eu vou agitar. Agitando esse copo, o que nós vamos observar? A água fica turva. Então, aqui para fazer uma analogia com a mente agitada, claro que isso aqui é só para deixar uma ilustração e quebrar um pouco a monotonia, talvez, da nossa conversa. Então, observa, a mente agitada é como um copo de água que tem uma série de sedimentos e quanto mais você mexe com esse copo d'água, mais agitado fica, mais turva fica a sua mente, mais confusa. Isso acontece muito com a gente. Acontece um evento qualquer numa relação com a pessoa, numa situação que a gente vê na rua ou dentro de casa ou no trabalho, e se a mente fica agitada, fica da forma que está esse copo d'água aqui. Daí, o que a gente precisa fazer em princípio? Não é agitar mais e mais a mente, mas é serenar a mente, porque à medida que vai serenando, aquietando, a água também vai ficando um pouco mais clara. Então, nós vamos deixar o nosso copo d'água aqui, já agitamos, vamos deixar ele quieto e vamos trazer um pouco dessa ideia da mente. E eu vou só iniciar uma coisa falando o seguinte, a mente, por definição, ela sempre traz um conteúdo. Seria como dizer, não existe um copo de água vazio, a não ser que não tem como eu julgar essa água fora em princípio, não tem como eu julgar todo o conteúdo da mente fora e deixar aquilo ali no nada. Enquanto processo mental, enquanto mente, sempre tem uma água. Então, a questão é deixar, acalmar esse processo que aconteceu em um determinado momento, e a gente vai observando que a água vai, os sedimentos vão caindo para o fundo da vasilha, do copo, e a água vai ficando um pouco mais límpida, mais translúcida. E como que a gente pode fazer isso do ponto de vista prático? Eu vou passar para vocês o método PAZ, PAZ, que eu já havia dito em uma das meditações anteriores, mas é sempre bom relembrar. P de perceber, A de atuar de forma positiva, de forma ativa, e Z de zerar. Observe que PAZ dá a palavra paz. Então, é fácil a gente gravar essa sequência, são só três etapas. Então, quando acontece alguma coisa que nos envolve num ambiente qualquer, qualquer evento, qualquer fala, qualquer situação que a gente vê, que ouve, que vivencia, que acontece aquela experiência psicológica, o primeiro ponto de partida é que nós, através do treino, e a meditação é um desses pontos, nós vamos perceber, perceber o surgimento da experiência psicológica, que é o surgimento da mente ego com uma série de sensações, de inquietações, de emoções associadas àquilo que está acontecendo. Uma pessoa chega, fala alguma coisa com a gente de forma brusca, um acidente qualquer que acontece, pode ser um pequeno acidente, um carro, você está dirigindo um carro que fecha você lá na rua, alguém que passa na sua frente, mesmo que seja caminhando, uma pessoa que chega falando bruscamente, alguma coisa que você lê ali na rede social, no Instagram, no WhatsApp, então, tudo movimenta a nossa mente, então, o primeiro, movimenta a nossa mente ego, então, o primeiro aspecto que a gente precisa desenvolver é aprender a perceber o surgimento da experiência psicológica associada àquele fato, que muitas vezes é uma experiência negativa, uma experiência que nos faz sofrer, uma experiência que nos faz reagir, porque a mente ego surge como uma reação, uma resposta, por isso a gente fala que a mente ego não é ativa, ela é reativa, ela é reativa, sempre reagindo a alguma coisa que aparece, e pode ser uma coisa física, uma brincadeira, uma pessoa que dá um esbarrão, uma cutucada em você fisicamente, tudo isso está associado à nossa mente ego, então, a mente ego emerge como uma resposta, uma reação ao que aparece no mundo onde a gente está vivendo uma determinada situação e a gente não tem controle do mundo, o mundo está aí, agora a gente pode estar atento a esse processo da nossa mente, então, a mente ego não tem uma existência própria, se ela não tem uma existência própria, porque ela sempre é uma resposta, então, que bom, nós podemos atuar a partir daí, lembrando que a experiência psíquica pode ser inclusive agradável, não é só coisa desagradável, a mente ego não é só o negativo, se você está, por exemplo, andando numa praça, numa praia, numa natureza, num dia quente, e vem uma brisa, aquela sensação que traz ali, também a mente chega, é uma resposta, tudo bem, assim como um calor exagerado, ou um frio exagerado, também é uma resposta, porque ela está sempre associada ao nosso cérebro, respondendo aquilo que está nos atingindo, pode ser fisicamente, como o exemplo que eu acabei de citar, pode ser através daquilo que nós ouvimos, que nós vemos, então nossos sentidos estão captando, de um perfume, por exemplo, um cheiro, agradável, desagradável, tudo isso movimenta a nossa mente ego, então você está andando na rua, passa uma moto barulhenta, e agride nossos ouvidos, talvez aquilo ali incomoda mesmo, não tem como ser diferente, é a mente ego que está respondendo, agora, como que eu vou lidar com isso, que é a minha escolha, daí, então tudo isso é perceber o que está acontecendo, antes de responder automaticamente, assim que você percebe, você procura não se identificar com aquilo que está acontecendo, então vem a letra A, de atuar positivamente, a partir do momento que essa questão surge, e que você consegue perceber, você pode atuar, então a partir daí já é a vivência psicológica, não é mais só uma experiência que está acontecendo, sem o seu controle, sem a sua percepção, você percebe e escolhe a vivência, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar nervoso, eu vou reagir simplesmente, aí você percebe que existe uma experiência, e você escolhe como vivenciar psicologicamente essa experiência, tudo isso dentro do campo, daquilo que nós chamamos de campo psi, então a mente eu, é que surge nesse momento, e nós vamos falar nas próximas meditações, que nós estivemos aqui para frente, nós vamos falar do observador, da testemunha, é essa, esse aspecto da mente que vai surgir, que vai emergir, e é o nosso processo de início da nossa libertação, da nossa relação com aquela experiência, então se a moto passou o barulhento, é claro que incomoda, mas eu posso escolher, de certa maneira, olha, está tendo esse ruído, claro, ele me incomoda, mas eu posso respirar uma vez, duas vezes, três vezes, e aquilo vai amenizando, em vez de eu ficar com aquele negócio, às vezes já fui até embora, já passou, mas você continua com aquela sensação, a pessoa falou alguma coisa com você, de forma que você se sentiu inicialmente agredido, a sua mente ego, emergiu, você pode naquele momento perceber isso, a pessoa já foi até embora, você respira uma, duas, três vezes, e vai acalmando, e percebe que foi uma questão dela, muitas vezes, nem é a sua, então você acolhe, você não nega, você acolhe o sentimento, a emoção, mas você não se identifica, você não se deixa dominar por ela simplesmente, você percebe que foi uma experiência, a partir daí, é a vivência que você escolhe continuar a ter, e tem, e quem emergiu nesse momento, é um aspecto do observador, da testemunha, ou da, que está observando o seu corpo que reagiu, que está observando como a sua emoção surgiu, o sentimento que estava surgindo, porque tudo passa pela emoção e sentimento, e o pensamento que você pode ter a partir daquilo, então, nesse momento, você escolhe como vivenciar essa experiência, essa escolha é a mente eu, é o aspecto eu maior que está atuando, então, você vê a experiência, acolhe sem negá-la, e atua sem identificar com essa experiência psicológica, retirando a energia que estava surgindo naquele momento, então, você vai anulando aquela energia, aquela energia, aquela sensação que estava surgindo, ela vai retirando, retirando, mas isso ainda não é tudo, isso ainda não é tudo, lembrando que também pode ser uma experiência positiva, como eu falei, da brisa, e você pode escolher vivenciar aquilo, que bom, você receber essa brisa no meu rosto, no meu corpo, e acolhe também aquilo, e escolhe estar vivenciando, mas é claro que o que nos faz sofrer são os aspectos que nos agridem mais, que mexem com esse aspecto da nossa mente ego, e aí nós podemos reduzir o impacto disso, tomando consciência, escolhendo não identificar com aquela experiência, e aí, então, isso é a vivência, você escolhe, eu não vou me identificar com essa experiência que está surgindo de medo, de raiva, de reação, simplesmente, simplesmente reagindo, respira, e a partir daí, vem a letra Z, de zerar, zerar, zerar a experiência psíquica, ou seja, seja o que for, pode ser positiva ou negativa, aí é uma escolha mesmo, pode ser uma coisa boa ou ruim, mas vamos pensar naquilo que mais nos atormenta quando a experiência é negativa, tornando tudo neutro no nível emocional, então, você vai respirando, você não tem que responder imediatamente, vai respirando, e vai zerando, o zero é o único numeral que não admite sinal, positivo nem negativo, nós podemos falar mais um menos um, eu já tinha dito isso em uma das nossas meditações anteriores, você pode falar mais um positivo menos um negativo, a intensidade da sua emoção pode ser mais dez menos dez, se for negativa, mas, quando você consegue zerar, o zero não tem sinal, não existe mais zero, não existe menos zero, você conseguiu estabilizar aquilo, isso na matemática, como exemplo, então você vai colocando o aspecto da mente eu como sendo aquele aspecto que está agora vivenciando a experiência, e a partir daí você pode atuar, claro, você pode atuar, você pode conseguir não reagir, mas dar uma resposta para aquela situação, se for alguma coisa que mexeu com você, que falou de você, você pode responder tranquilamente, se você viu um fato, é muito interessante perceber que às vezes a coisa acontece em outra situação, com outra pessoa, e você acha que aquilo foi injusto, olha, é importante, você não pode simplesmente virar as costas e deixar, atuar, Jesus não fazia isso, quando ele via um ato de injustiça, com outra pessoa, e não com ele, mas com outra pessoa, ele atuava, mas você atua de forma serena, para ajudar a situação, para ajudar a resolver, então, zerar, é o ponto, te coloca no ponto de partida para você atuar, diante daquele evento que aconteceu, diante daquilo que aconteceu, já aconteceu, agora você pode ter uma atitude, e essa atitude, ela tem que partir de um ponto inicialmente neutro, em você, no seu emocional, para você conseguir atuar, isso é fácil? Não, não é fácil, mas é esta, mas a meditação vai nos ajudando a isso, então, você pode depois, pegar uma experiência que você vivenciou recentemente, geralmente negativa, negativa no sentido que trouxe algum sofrimento, alguma reação forte, e rever aquilo acontecendo, usando o P.A.Z., perceber, atuar positivamente, sem negar o fato emocional que aconteceu em você, porque é isso que interessa, e zerar, até zerar aquilo que estava acontecendo, então, mesmo posteriormente você pode usar o evento, se não deu conta de resolver na hora, mesmo posteriormente você pode rememorar e fazer aquilo, a meditação é um caminho. Muito bom, então, a mente, ela não é totalmente alguma coisa vazia, por definição, a mente tem um conteúdo, então, o que eu vou fazer aqui? Olha, a água já ficou um pouco limpa, aquela agitação que estava, à medida que foi quietando, ela está ficando agora mais quietinha, mais, e se deixar aqui mais uma hora, os sedimentos vão acontecer quase que totalmente, a água vai ficar pura, então, é esse que é o zerar na nossa analogia. Um outro aspecto que eu queria mostrar é que, como não é possivelmente vazia, totalmente vazia, nós podemos injetar energia, digamos assim, podemos injetar uma energia positiva nessa mente, então, eu vou fazer aqui com vocês uma, uma, não é um experimento, porque o objetivo não é esse, mas só uma analogia usando esse copo d'água, observa o que eu vou fazer. então, estou aqui com um copo d'água, eu vou pegar uma vasilha de água limpa e vou despejando no copo. a sombra de água ou 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 Bom, é uma brincadeira, mas a água ficou limpa. Então, você não tem como despejar a sua mente em algum lugar, esvaziar a sua mente, acabar com ela. A mente, por sinal, por si só, é sempre um conteúdo. Mas nós podemos colocar o conteúdo límpido, usando a própria mente. Aqui a água como sendo aquele aspecto da mente que nós vamos preenchendo. Daí a meditação, porque a meditação vai nos colocando dia a dia nesse estado aqui de colocar e de deixar a mente cada vez mais límpida. Já que eu não posso entornar a minha mente, despejar a mente e acabar com ela. Ela está aí, mas eu tenho como atuar. Essa água que eu despejei aqui de uma vasilha limpa, nesse copo que estava com água turva, foi limpando a água. Daí a meditação é isso. Bom, é uma analogia, eu estou querendo quebrar um pouquinho aquele ritual que a gente sempre faz. Mas fica aí para você avaliar, refletir e lembrar dessa situação. Nós vamos encerrando por aqui, por hoje, agradecendo a atenção de todos. e vamos finalizar, vamos finalizar com o nosso sininho. Eu sugiro que você permaneça mais tempo e durante essa semana você vá fazendo um pouco mais de meditação, lembrando dessa nossa conversa de hoje e avaliando como que isso reflete na sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.